O que é 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 o Não me pergunto, não me pergunto, não me pergunto. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! станов�� internacional To a pica-a cut To a pica-a ... Queनhes hermosa Eu vou te ver irem te seis I Zou Para, abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal, que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio, você vai perder pra mim Independente de fama, de trap De flow e de hype, SP até o fim Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em meu solo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal